Eu vou te levar pra um lugar chamado Felicidade, que amanhã você vai acordar... Ajuda a nós, pai! Ai, meu Deus do céu! Posição da baleira, frangassado, né? Estilinho que aquilo é voador italiano, né? Masha? Masha, pai! Oxi... Não, pai, essa é a verdadeira rua, mano! É porque o boy lá que eu trouxe primeiramente, o bonito é o primo dela! Ela trouxe para trás de isque, entendeu? Para ele poder puxar ela para através de nós, entendeu? Para atrair ela, entendeu? Sem ele, ela não viria? Então... Rapaz, você estava me usando, era seu fila da puta! Agora eu trouxe a mulher mexer aí para a tua ruivinha! Mas aí, vai liberar, pai? A prima? Não sei! Não, mano, tu sabe assim... A gente precisa... É... A gente não dividiu o pão para 10, pessoal, né? Obrigado! Ué! Você apresentar aí para a menina, pai? Deu um beijão no rostinho dela, olha! É... Eita, você faz assim, olha lá, viu, boy! É a minha cara assim, do nada! Do nada, né, boy! Você está aqui, boy! Vou ficar observando essa parada, hein! Quem você puxou? Você é diferente dela! Minha tia, né, pai? Não dela! É, a matéria! Sorteira? Sorteira! A minha tia? Eita, Toguro! É hoje, pai! É hoje! Vai desencadar, hein! Morre! Trouxe esse homem para o Nordeste, só quis saber dormir! Falava de ruiva, falava de ruiva! A oportunidade chegou, né, boy! A oportunidade chegou, pai! A oportunidade chegou, pai! Me trouxeram a ruiva no último dia! Olha o que aqui tem, pai! Dá no mesmo, pai! É! É! Ó, ué! Vocês não acharam a ruiva antes, olha! É! A mesma voiva no primeiro dia, a mesma não deu do outro! Eu fui cruçar o Instagram dela! Ela gosta de arma, pai! Ela gosta de arma? Eita, dá certo em vocês dois, pai, então! Você é uma de perigo? Eu gosto! Eu acho que é um perigo, né? Assim, na hora do prazer, na hora do lado sexual, acaba dando um tiro na costela! Não! Não, aí tá melhor! Olha, mas ela é bem torneada! É, tem uma beleza, né? Eu vou voltar para a academia amanhã, velho! No final do ano! Já você viu isso? É, porque eu tava treinando, mas eu tive que parar! Entendeu? Sofrando! Olha que eu tava bem, viu? Então, aproveita que ela vai voltar para a dieta! A última vez que ela vai comer gordura, viu? Vai voltar para a dieta! A última vez que ela vai comer gordura! Que foi? A última vez que ela vai comer gordura! Esse padre paulista, eu não entendi! Eu não entendo, não entendo! Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá! Continua, continua a conversa! No papo! Tá agradável, tá agradável! Você vai atirar comigo? Você sabe atirar já? Vamos? Vamos quando? Hoje, agora? Tem stand aberto aí? Não! Bora! 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 É por isso que eu não queria apresentar a Togo na rua! Por quê? Tava a chegar chamando a negra para atirar ou mim? É porque as coisas são perigosas, né? A gente vai dominar o mundo! É! Tanto convite para ser feito, né? É! Tanto convite para ser feito! É! Já achei, sabia? Já não estou mais perdida! Não está mais perdida! O que você quer fazer? Fora... Está lá na balada... Pai, você perdeu a prima! Vou sequestrar ela! Seja bem-vindo à minha família, pai! Isso aí, cara! Você está com dois anéis procurando o meu! Quando você chamasse? Quando você vai me chamar? Pai! Eu vou te chamar... Pai, deixa eu tirar do encanto aqui, pai! Vou te levar para um lugar chamado Felicidade, que amanhã você vai acordar... Ajuda nós, pai! Ai, meu Deus do céu! Amanhã você vai acordar e falar, pô, valeu a pena! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É! É! Eu já estou ficando de casetura, assistindo o vídeo! Ela tem duas opções, ó... Ela entrar para procurar a balada... Na primeira opção você senta, 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 senta... Não, mas o cara é muito malicioso! Na segunda opção você quica, quica, quica... A primeira opção dela! Ela entra para a balada... Entra na balada... E acorda arrependida... Ela sai comigo... E acorda... E acorda arrependida três vezes! Tô brincando, não? Tô brincando, não? Não! Vem cá! Fica ali do lado dela! Fica ali do lado dela! Fica aí! Fica aqui! Vem a pensada aqui, minha fã! Do outro lado! Vai! Fica ali do outro lado! Fica ali do outro lado aí! Diga direita... Diga se tu fica direita e o número dez! É direita e uma bola tua! E ela bem... Bem maguinha, bem difetinha! Bem... Você bem arredondinha! Direita e o número dez! E aí, Juvenal! O que vai acontecer hoje? Hoje vai acontecer em caqueira voadora, pantejou, folhinha verde, telefone ocupado... Cadeira de escritório! Estilhinho! Lato posição! É... Camaçutra! Lato! Lato! Lato com a minha lição do eixuzinho! Cadeira! Você que entende dos Camaçutra, por quê? Camaçutra, pô! Tem que ter posição da baleira, frangassado, né? Estilhinho com aquele voador italiano, né? É... Telefone ocupado e o voador de teto! Telefone ocupado é quanto? Telefone ocupado é quanto? Ele pega uma bola, puxa pro lado do ouvido e deixa a outra na boca! Quando ficava a gritar, ele tentava ocupado, hein? Você tira! Vai lá comer, Krimos! Vai lá comer! Fica trocando ideia com ela! Deixa a menina beber que a gente vai... E aí, pai? Então tá ruim pra ela bater o rão? Não foi, mano! Ela não comeu, né? Ela tá de dieta! Já tá se adaptando, já... Nova... Votinha, filha! Nova roxinha! O sotaque da mulher na destina é top, né? O cremezinho já pediu um asteiro, pô! É um x-bata com ovo, né? Um x-bata com ovo, né? Um x-bata com ovo! Um x-bata com ovo! É o que eu quero! Vai errar a unha! Ah, é legal, Krimosinho! Você aprova, Krimosinho? Certo, pai! Só tô com um pouquinho de ciúme, né, bicho? Por quê? Você quer ver um amigo felizão? Não, não, pai! Mas tu vai continuar me comendo também? A gente aqui! Que pobre você, velho! É frica mulher, pai! Ela acredita, você viu? Ele é trissexual, pô! Ele é trissexual, pô! Ele é trissexual! Massa Fera chegou em mim, ó! Aquele ruiva ali é homo? É homo? É! Aí eu mandei perguntar pra vocês, né? Você não lembra, não? Aí ele me perguntou quando estou, é! Agora não ligou! E você deu o que nele? Pode falar aqui? Um abraço, hein? Um abraço! Vamos junto, Massa Fera, tch! Ele queria te dar um beijo, pô! Queria mesmo! Um beijo grande da peste! Parece um bolo, tá com só uma vela! Nem sabe pra um próximo ponto de humildade! Tô brincando! Ele tem cara de gay? Não tem um pouco? Olha o Guaraná de Lata! Ah, filha da puta! Tá olhando pra ela? Meu Deus! Tá olhando cara de macho pra ela? Ela com cara de feira? Eu sou macho, né, bicho? Sim, mas... Eu não tô precisando falar disso não, pô! Macho é macho! Batedor é batedor! Olha pra ela, Renal! Não é! Vai sempre logo que é viado, né? É viado! Nós não é, pô! Mas não é! Tem um olhar diferente, um olhar sensual! Olha! Espera aí! Olha a boquinha dela! Tô gut! Me dá lá a puxada aqui, ó! Bum! Que lascou! HA HA HA! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma